Mais um golpe na área, pessoal, vamos cuidar, porque obviamente aquilo que eu já falei pra vocês, né, com esse problema aí, né, da 1, 2, 3 milhas, as pessoas estão buscando passagens baratas e com isso surge, tá, um problema sério aí, que é, né, sites falsos. E aí eu vou mostrar pra vocês um site que a pessoa que limpa aqui na nossa casa me mostrou, diz, Marroni, olha só, cara, por que você falou que custa 1.200 reais? Eu vi aqui uma oportunidade, ó, passagem na Latam a partir de 122. E, gente, pior, tá, por quê? Porque ela me mostrou, na verdade, ela tava quase comprando, olha só, essa pessoa precisa ir para São Paulo, tá, numa data de novembro, e ela me mostrou isso aqui, ó. 447, ida e volta pra São Paulo, comprando agora, sendo que tem um evento em São Paulo que tá todo mundo querendo ir. Eu disse, amigo, olha só, se o preço padrão é de 1.200, eu vou mostrar pra vocês aqui, no próprio site da Decolar, tá, nessa faixa, por que que a Decolar criaria um outro site? Vamos entender? Olha só, gente, eu vou mostrar pra vocês, inclusive, sobre o golpe, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o site da Decolar, que eu tava pesquisando aqui, é pra você olhar comigo, olha só. O que que eu faço, gente? Eu vou pro Google, digito o site, tá, digito o site, pra que eu possa olhar diretamente no domínio dos caras, no caso da Decolar, é decolar.com, tá? E aí eu tenho aqui, ó, a passagem que a pessoa precisa, ó, ela precisaria de alguma dessas, talvez essa aqui, tá, e alguma dessas, deixa eu botar aqui, ó, e alguma dessas voltas aqui, ó, talvez essa aqui. Quanto é que tá dando aqui? 1.270, certo? A Decolar está vendendo essa passagem por 1.270. Eu até consegui por mil reais com milhas, tá? Se fosse, né, a preço de custo. Então, 1.270, beleza? Beleza. Como que a Decolar faria uma promoção onde ela vende a mesma passagem a 440 reais? Deixa eu até confirmar aqui, ó. Como? Por quê? Aí, gente, eu vou olhar o site, tá? Qual era o site? Vamos lá, deixa eu localizar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho acesso ao site pra vocês encontrarem, tá? O site era decolarsemanadoturismo.com.br. Hum, interessante, muito interessante. E aí o que que eu fiz? Eu fui no Google, né? E aí no Google eu digitei decolarsemanadoturismo. O que que apareceu? Então, obviamente, apareceu o seguinte, ó. Compra por oferta no Instagram. Boa tarde, efetuei uma compra através de um anúncio no Instagram com promoções da Semana do Turismo. Recebi o código acima, mensagem pelo WhatsApp falando que a compra foi efetuada. Também recebi o e-mail com a compra, mas as passagens nada de chegar. Eu desconfio, mas se foi realmente, por que a empresa Decolar deixa estas ofertas? Gente, eles não deixam, tá? Eles nem ficam sabendo. Obviamente, a resposta eu já sabia, ó. Inicialmente, lamentamos o ocorrido. Ressaltamos que toda e qualquer comercialização dos nossos serviços ocorrem somente no nosso site. Dessa forma, orientamos que sempre verifique parará, parará, parará. E, gente, no caso da pessoa que limpa aqui, eu disse pra ela, faz o seguinte, clica. Porque aqui, gente, tem um Insta, ó. Decole na Semana do Turismo. Clica ali, amiga. Clica ali, vamos ver se vai abrir o Instagram da própria empresa. Hum, o que você acha que aconteceu? Levou pra uma página de Facebook que tinha 10 seguidores. Gente, vamos lá. Primeira coisa. Como que você evita estes golpes? Como que você evita estes golpes? Só tem um jeito, tá? Só tem um jeito. Sabe qual é? Tendo noção de preço. É o único jeito. É o único... Quer ver um exemplo, gente? Sei lá, iPhone. 7, 8, 10 mil reais. Beleza. Entrei no Instagram, apareceu um iPhone por 4 mil reais. É golpe ou é sério? É Deus dizendo pra mim, ó, você precisa de um iPhone? Não. É golpe. Como que eu sei disso? Quando eu tenho noção de preço. Simples. Ah, Marrone, mas é que é uma única cor, um produto que veio de leilão, não sei das quantas. Tem uma pequena chance. Agora, você entra no site oficial. Decolar.com. Tá lá. 1.400 a passagem. Aí, no Instagram, estão te oferecendo, portanto, por qual motivo isto seria real? Não vai ser real. Não vai. Não tem porquê ser real, gente. Toma cuidado. E sim, eu sei. Eu sei que a pessoa que vai ir pro show, ela não tem conhecimento, apesar de eu já ter falado pra ela. Ela disse, olha, 1.200. Ai, pois é, eu achei esses dias por 300. Já era golpe também. Ela vai continuar procurando uma solução. E ela vai no Google. E ela vai. E ela vai digitar no Insta. Gente, quem vende passagem por... Tu entende? Ela vai continuar procurando. Até ela cair no golpe. Porque alguém vai fazer o golpe bem feito. Alguém vai ligar. Ah, vai ligar. Nós somos da central da Decolar. Nós vimos que você procurou uma passagem. Nós temos somente dois assentos. Você não gostaria de reservar? Gente, tomem cuidado. A única forma de você não cair no golpe é você ter noção. Marrone, mas e se mesmo tendo noção for golpe? Aí você vai pro nível dois do golpe. Qual é? Verificar os sites. Verificar. Se o site dos caras é decolar.com, por que que seria decolar semana do... Tu entende? Decolar semana do turismo. Por que motivo seria isso, gente? Vai no Google e digita. Decolar semana do turismo. Hum, vamos dar uma olhadinha. Opa, peraí, cara. Não achei nada. Deixa eu ver aqui no reclame aqui. Olha só, tem gente... Então assim, gente, toma cuidado, tá? Porque isso é sério. Eu tô vendo muita gente, muita gente tentando recuperar muitas vezes, tá? Recuperar muitas vezes aí o prejuízo. E acabar indo pra um outro problema. Eu sempre falei pra vocês, gente, só perde dinheiro quem já perdeu dinheiro. Porque quem já perdeu dinheiro quer compensar o dinheiro perdido. E aí não consegue, tá? Toma cuidado, gente. Gente, é sério. O pessoal é profissional, tá? Eu recebi essa imagem. Gente, essa imagem tá perfeita. Olha aqui, ó. Decole na semana do turismo. Latam, madruga, parará. A partir de 122. Se clicar em saiba mais, foi, tá? E aí depois a pessoa tava quase pagando. E olha aqui, ó. Olha que perfeito. Ó. Antes de finalizar, verifique as datas e tal. Olha bem, gente. Eu disse, opa, foi a minha esposa, né? A pessoa mandou pra minha esposa. Não, peraí, deixa eu verificar aqui, se tá errado. Ai, que bom que eu perguntei pra vocês. Eu já ia cair. Sim. Gente, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Por isso que a maneira mais segura pra você viajar é gerenciando as suas próprias milhas. Por isso que a maneira mais eficiente pra você gerar passagem baratas é gerenciando as suas próprias milhas. Dá trabalho sim, tem que fazer treinamento sim. Mas você não cai num golpe desses. Você tá entendendo? Se não você tenta economizar, um golpe que você caiu, gente, acabou. Quer ver um exemplo? Olha só, acabou de me virar a mente. Essa passagem aqui, que custa R$447, ela custa mais cara que o nosso programa Viajar Mais e Paga Menos. Ou seja, um programa que você vai ter acesso ao conteúdo vitalício pra sempre. Você recebe acompanhamento por 12 meses pra não cair nesses problemas aqui. Você vai ter acesso a um balcão de milhas pra comprar milhas pra emitir passagem, não pra vender, tá? Você vai ter acesso aí a um grupo de alertas que você recebe 5 oportunidades baratas por dia, por 10 vezes de R$39,90. Ou seja, menos do que uma passagem você vai aprender a economizar pra sempre. Só que isso é investir em conhecimento. E isso é sentar a bunda na cadeira e estudar. Se não, você vai acabar caindo num golpe. Toma cuidado, tá? De verdade. Eu me preocupo porque eu sei que tem gente que foi prejudicada na 1, 2, 3 e agora vai ser prejudicado de novo porque tá correndo atrás do prejuízo. Tá, gente? E interessante, tá? Eu recebi isso aqui no Instagram. Uma pessoa me mandou, não dei muita bola. Ah, Marrone, o que você acha do decolar semana do Twitter? Cara, eu acho legal, eles fazem sempre. Mas eu não sabia que era esse problema, tá? Se você não me segue, segue lá, o Rodrigo Marrone Oficial, tá? Lá é a maneira mais fácil da gente conversar e eu poder te auxiliar com algo pontual, tá bom? Um abraço, então, até a próxima e boa sorte pra nós nesse mundão. Se quiser fazer parte do programa, vai estar na descrição aí, tá? Valeu!